Essa vista aí atrás, ó, a primeira vez que a gente veio, marcou, né? E segui marcando, porque é muito lindo. Bom dia, Pipi! Gente, chegou o dia de ir embora, não quero ir embora, Lisso! É muito perfeita essa vista. É muito perfeito. Ai, meu Deus. Vou chorar. Bom dia, gordinho! Passei mal a noite, né? O meu negócio que fez mal, gente, até vou meter. Mas eu já tô melhor. Gente, olha que linda a piscina. E aí, aqui tem os quartos. É aqui a entrada de trás da prainha, ó. Ele fica bem na frente do pier, esse hotel. Ele é uma ótima localização. Só que a praia do pier não dá pra usar, porque tem os marcos e tal. Mas aqui ele tem a saída atrás, que a praia é muito maravilhosa e super limpa. Tchau! 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 Don't wake me up, 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 up Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me So much life in the city You won't believe Been awake for some days now No time to sleep If your heart is a pillow This love's the bed Tell me what is the music Inside my head Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me up Don't wake me Don't wake me up 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 Don't wake me Don't wake me Don't wake me up Transcrição e Legendas por Quintena Coelho